O que vocês quiserem? Eu sou o Johnny, ela é a Ingrid, a gente está desocupando a Escola Cláudia Amazonas do Arte. A gente quer dar uma fala de tudo que a gente fez, de tudo que a gente aprendeu, da experiência que a gente teve. Porque a ocupação não foi só para mudar a escola, a gente mudou também o nosso pensamento, aprendemos muita coisa, melhoramos a escola, aprendi os meus direitos que eu tenho. Eu descobri muitas coisas que acontecem na escola que eu não sabia, que meio que era omitido, de certa forma, para os alunos. Descobrimos também que os alunos têm mais direito do que a gente pensa. É, meu nome é Ingrid, a gente ocupou o dia 19. É, meu nome é Ingrid, é do professor Domingos. Alô? Posso voltar? Vamos fazer o integral, não tem problema, só para não ter edição. Tá, então, que nem o Johnny falou, praticamente tudo o que eu ia falar é que a gente teve um aprendizado, assim, fora do normal, político, social. Que eu gostaria muito que as pessoas, os alunos que falam mal da ocupação pudessem pisar o pé aqui dentro e ter a experiência que eu tive. Porque eu comecei a perceber que eu tenho direitos dentro da escola, eu comecei a ver que a política não é só algo que a gente vê aqui dentro, saca? Tipo, que meio que a gente é manipulado sem perceber e esse sistema de educação que a gente acabou também, de certa forma, mudando e acabou sendo algo não só contra a reorganização, acabou sendo algo muito maior, que é lutar contra esse sistema educacional atual, que é quase um sistema carcerário do qual a gente entra na escola, fica seis horas sentado na carteira e tendo aulas que talvez a gente não possa pedir algo que a gente queira, por exemplo, os debates com temas atuais, como a gente teve nas rodas de conversas com professores debatendo sobre temas atuais, do qual tiramos aprendizados. e mudando esse sistema, tendo atividades culturais dentro da escola, teatro, sarau, artes, mas levar mais arte para a escola do que era uma coro de prisão, a gente deu coro à escola, deu vida à escola, e mudamos o padrão da escola, sendo que a gente fez o que a gente acha que deve ser feito. E veio muitos convidados, como o pessoal do Chile, que fez essa puta arte aqui. Essa puta arte! Veio a menina da Afoto, que ela fez em homenagem às ocupações, o pessoal do... o pessoal do... o pessoal do poder do poder do poder do preto, é o... o racismo, fora que esse verde aqui, que está aqui, a gente pintou também, porque era tudo bege. Os próprios alunos. Os próprios alunos. Nas salas, a gente organizou um... em círculo, como... um círculo, para todos olharem um para os outros, e não olharem só para frente, para o professor, para todos olharem para si e conversarem uns com os outros, como se fossem todos iguais. Até o professor, como se ele fosse um aluno. E todos estão aprendendo ali no meu mundo, não só os alunos. meio que uma roda de conversa mesmo, não só para ser aquilo, como eu disse, aquele sistema de cópia, e o professor fala, tem que encaixar na nossa cabeça, são mais de dez matérias, tem que encaixar na nossa cabeça, e ó, eu tiro o que eu aprendi, passo para você assim, na fala ou na cópia, sem conversa, sabe? E é isso que a gente também tenta mudar, e é como a gente estava sempre falando, a luta continua fora da ocupação. E para as pessoas que ficaram assustadas com todo esse tempo, vocês aqui dentro, muitas notícias que saem aí fora, contando uma outra história, né? Que vocês estão destruindo a escola. Então, isso foi meio que um aprendizado que a gente teve também, do quanto a mídia distorce, que manipula. Mas assim, a gente tem que ficar de cabeça erguida, e tem que estar de consciência limpa, sabendo o que a gente fez, e a gente achou que era certo, e também o melhor que a gente pôde. Os ônibus que a gente, os surtos que teve, foi algo que a gente não conseguiu controlar, a gente assumiu o nosso erro, mas a gente tem que também colocar em pautas os lados positivos da ocupação, que, querendo ou não, foram muitos. Muitas das aulas que tiveram aqui na ocupação, eu aprendi melhor do que em 5 anos que eu estou estudando no Estado. Em um mês, dois, três meses de ocupação, eu aprendi mais do que 5 anos. A diferença da aula, uma aula de 50 minutos, a mesma tempo da aula, mas só que em debate, os alunos falando, os alunos perguntam, o professor pergunta, todos aprendendo, entendeu? O professor? E aí, professor? O que é isso? 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 Olha, né? Na 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 Langa, onde está na 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 Nasam Byron? O que é isso? É... O que é isso lo noо... do qual eu não usei eu usei uma ou foi duas vezes nesse ano eu não usei nem duas vezes mas nem foi fazendo muita coisa falaram que estava reformando o laboratório pra gente, mas também só foi uma reforma não que materiais novos e química aqui é a sala da escola família da qual também demos a gente usou essa sala tinha barbante coisas pra fazerem artesanato, essas coisas então a gente acabou abrindo até tem aqui alguns é que eu guardei mas tem alguns do artesanato que o pessoal dava aula de artesanato logo no começo tem alguns ali também a gente arrumou de um artesanato a gente não esqueça olha a sala do avião olha a sala do avião a sala-de-alvo olha a lindinha Artesanato os artesanatos que foram feitos com os materiais da escola da família e os materiais da escola da família tinha muita coisa de para salão de beleza que eu nunca vi o pessoal usar aqui tinha coisa para se depilar para massagem ninguém nunca usou tipo eu nunca tinha visto ser usado aqui na escola os materiais de arte do qual a gente poderia estar usando nas aulas de arte para a professora mas do qual a gente também tem que usar apenas um caderno e um lápis como a gente poderia estar muitas vezes que nem no começo quando eu vim estudar aqui fazia mais só desenho livre a gente vivia de fazer desenho livre na aula de arte e vamos todas as aulas aqui colocamos também como a gente disse em círculo colocamos aqui umas traças aqui para o pessoal voltar às aulas para o pessoal ler e refletir um pouco e como o pessoal tá falando ali acusando a gente que invadiu mais cima para a gente filmar o ensino também o terceiro ano foi um trabalho que eles fizeram com a professora de artes no período de aula mesmo e ficou bem bacana e até a diretoria de ensino a gente falou que eles teriam que tirar o e como se apenas fosse clavo amazonas do arte e não mais escola estadual sendo que ainda é uma escola estadual e aí aqui são dois banheiros no dia de aula não sei porque eles fecham com a chave e não deixam a gente na sala esses banheiros a gente tem que pedir para usar lá embaixo quando eles deixam se eles não deixam a gente voltar para a sala e ficar na sala com vontade ou não eles falam que só pode vencer assim urgente se a gente tiver um atestado alguma coisa o médico falando que a gente tem problema de saúde pra poder usar o banheiro ou se a gente tem algum problema de saúde pra ter que ficar bebendo muita água que isso até envolveu aquele sistema que eu disse né carcerário é, sistema carcerário do qual a gente não pode nem ir ao banheiro a gente tem horário pra ir no banheiro horário pra beber água então e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tipo, tá, aconteceu isso Eu sei que deve ter sido horrível O pessoal ter Tendo destruído tudo lá O ambiente de trabalho deles Mas, tipo Eles estão no mesmo prédio que a gente E a diferença social é tão grande Que como pode ver em todas as salas daqui Tem ventiladores Alguns não pegam Alguns só ficam parados E não tem a manutenção dos mesmos Enquanto lá em cima São só ar condicionados Deve ter até dois Em cada sala E quando quebra O ar condicionado lá em cima No mesmo momento Eles já chamam o cara pra arrumar Já teve uma época que quando eu tava Na ocupação Eles pediram pra mim deixar O rapaz do ar condicionado entrar Pra arrumar porque era do lado de cá Não fiz questão, deixei ele entrar O que eu acho Ó Isso que não pode acontecer A gente nem terminou de desocupar O pessoal O pessoal sai entrando Eles estão acostumados A eles serem Um cargo maior Eles mandarem na gente Então eles estão acostumados com isso Eles estão acostumados com isso Porque eles saem de onde E não liga pela nossa opinião Entendeu? E eu acho isso muito errado Muito errado Porque se a gente respeita eles Eles tem que respeitar a gente Do mesmo jeito E isso eles não fazem Entendeu? Isso eu acho muito errado Vou entregar a chave agora Vou entregar a chave agora E aí Todas as chaves que a gente achou A gente guardou aqui Pra não perder Vamos devolvendo pra A dona Cecília Diretor da escola Agora Olha só E aí Obrigada Adê Oh, a gente A gente continua A pergunta A понимada Obrigada.